Tribune, tribune já! Não, 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 não. O rei virá já A gente vai pegar o seu morando no chão A gente vai pegar o seu morando no chão Ah, mas aí o meu filho não sabe não A gente vai pegar o seu morando no chão A gente vai pegar o seu morando no chão Você pode ter que ir a mão da bagulha agora?